O meu sonho viajou Chegando em Marte Divino é contemplar o seu laço Que coisa linda, gente Semelando amor em nossa gente Canta bem alto que chegou Bangu, Bangu Batatinha quando nasce Se espalha a rama pelo chão Carrego o nido de Bangu Dentro do meu coração É essa parte que me emociona, gente Fora sim! Chega brincando em bateria É o nido de Bangu A luta continua, meu povo A riqueza desse chão Eu sou na zona oeste A raiz brotou Feliz da vida, minha escola vem cantar Deixa o meu sabor A comunidade mais linda do nosso país Deixa o meu sabor Te conquistar Oh, mas corre! Corre nas ceias da força do sangue vermelho Respeita a história do meu pavilhão Os deuses Os deuses Vamos que é nesta avenida E nesse canto de alegria A coroação O brilho do sol Remana energia Mãe terra deu vida A tua semente Uniu seu destino ao sul Desse mundo Tornou-se raiz Que a fome alimentou Ninguém escolheu Ninguém atreveu Aos quatro cantos A sua essência se errou A raiz cruzou o mar Chegou e cresceu Nas terras de lá O sonho nasceu Fartura de um povo sofredor Valente guerreiro Sonhador A raiz cruzou o mar Chegou e cresceu Nas terras de lá O sonho nasceu Fartura de um povo sofredor Valente guerreiro Sonhador Um sábio Um sábio a ensinar a plantação Encontrou no solo a imensidão Que o rei se encantou Na mesa fez a fome saciar Encheu Encheu os olhos de quem Desconfiou Será Será Nossa terra no celeiro Ferte o chão brasileiro Conquistou o mundo inteiro Com arte O meu sonho viajou Chegando em Marte Divino é contemplar o céu azul Semeando amor em nossa gente É agora a coragem Canta bem alto E chegou o banco A riqueza desse chão Eu sou Na soma oeste A raiz Brutou Feliz da vida Minha escola vem cantar Deixa meu sabor Te conquistar A riqueza desse chão Eu sou Na soma oeste A raiz Brutou Feliz da vida Minha escola vem cantar Deixa o meu sabor Te conquistar Vambora gente Vem da força do sangue vermelho Respeita a história do meu pavilhão Vamo lá Busquei o jogo Vamos guiar nesta avenida E nesse canto E nesse canto de alegria Cadê? A coroação O brilho do sol Emana energia Mãe terra deu vida A tua semente Uniu seu destino ao sul Esse mundo Tornou-se raiz E a fome alimentou Ninguém escolheu O rei alpreveu Aos quatro cantos A sua essência Se elezou A raiz cruzou o mar Chegou e enqueceu Nas terras de lá O sonho nasceu Guardura de um povo sofredor Valente guerreiro Sonhador A raiz cruzou o mar Chegou e cresceu Nas terras de lá O sonho nasceu O sonho nasceu Guardura de um povo sofredor Valente guerreiro Sonhador Um sábio Um sábio ao ensinar a plantação Olhem você Minha história Só na inicidão Olha pela guarda Quem vem Se encantou Minha mulher Na mesa fez a fome saciar Canta minha comunidade Encheu os olhos de quem desconfiou Será nossa terra um celeiro Pra chuchu brasileiro Porque estou no mundo inteiro Com arte O meu sonho nasceu Chegando em Marte Divino a conquistar o céu azul Semeando amor em nós Chegando valeria Canta bem alto que chegou Vem cantar A riqueza desse chão Eu sou Na zona oeste a raiz Alô general Brutou Feliz da vida Minha escola vem cantar Deixa o meu sabor te conquistar A riqueza desse chão Eu sou Na zona oeste a raiz Brutou Feliz da vida Minha escola vem cantar Deixa o meu sabor te conquistar Feliz da vida Feliz da vida Minha escola vem cantar Deixa o meu sabor te conquistar Essa parte que me emociona Agora sim Reunidos de Bangu